É pesado, né? Que nada! Tá duvidando que eu faço isso? Rapaz, meu dia D isso aqui, ó, tranquilo Tô... Tô de forma E é uma bomba Vão trabalhar? Aí! Arregaça a manga, morô! Nosso dia D! Vou ajudar o ponso ao caminhão Vocês tão precisando de ajudinha aí, rapaz? Sim! Vamos lá Olá, boa tarde Você que é o Renato? Prazer, sou a Débora, sou do Jóia É aqui que tá precisando de mão de obra Pra ajudante de caminhão? É, estamos precisando sim, mas Normalmente a gente contrata Masculino, né? Homem, né? O cimento, por exemplo, que a gente carrega É peso, né? Você tem ideia de quanto Que é um saco de cimento? Por quê? 50 quilos? É isso aí, 50 quilos Ganhou 50, né? Isso mesmo, acertou em 6 Você acha que isso aqui aguenta um saco de cimento? Não sei, vamos fazer um teste Quer fazer um teste pra ver? Aceita, fui mandada pra cá Pra trabalhar, meu desafio Mulherada aí, vai lavar roupa aí Vai ralar Não sei nem porque que eu tô ajeitando o cabelo Se daqui a pouco vai ficar todo bagulhado, né? Tô pronto O que que eu vou fazer mesmo? Ó, o pessoal tá fazendo uma descarga Uma carga aqui de piso A gente pode começar a fazer um teste aqui Pelo menos dar uma olhada como é que é o peso Tem caixa aí com 30, 40 quilos Uma aproximadamente Esse foi o primeiro teste Ainda vem mais Mais forte por aí Deixa eu perguntar Ô, rapaz Como é que vocês... Quantas caixas dessas por dia vocês carregam? Ah, a gente carrega Algum por dia Não sei se essas caixas Não precisa nem de academia, né? Precisa não Eu vou carregar mais uma caixa Pra mostrar que eu posso Não, Débora Vamos fazer o seguinte Vamos lá no depósito Fazer outros testes Esse teste aí você passou no teste Vamos botar mais dificuldade nesse teste Vamos lá Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo virá... Ô, passarinho Minha mão Tanto lugar Pro passarinho fazer as titicas Pasta minha mão Isso é castigo Qual passarinho? Que jogue Pois é, Débora Mais um teste E foi bem de novo Novamente foi bem Tô sentindo um cimezo, hein? Fiquei na moda ainda Tá bonito O cabelo ficou... Que isso? Ó, aqui nós temos o cimento Que é um, acho que um dos mais pesados Que a gente tem aí na empresa Entendeu? Vamos lá Que é bom o teste Vamos Agora você vai ter que usar mesmo Os equipamentos de segurança Porque você já conviu aí Que se não usar Se machuca Já foi um teste Carreguei É, já foi um teste Que não pode deixar de usar equipamento Então... Não tá, não tá certo Gostei Uma bonezinha assim na marra Ok Ó, o funcionário ali falou Que você não vai aguentar Como é que é? Ó, 40 quilos No saco de cimento Eu acho que foi meio Meio difícil Ela gritar um peso desse 50 quilos Não é qualquer mole Que aguenta não Você é a primeira, hein, Rogério? Vai carregar uma pedra na cabeça Vai carregar um cimento Bolô? Deixa eu ver como é que você faz Porque eu vou prestar atenção Geralmente a gente pega o cimento Dessa maneira aqui Paz, eu tive que reparar O braço dele ficou trincado Dessa maneira a gente vai levando Agora, eu já acho que pra mulher Já fica difícil A mulher chegar e conseguir levantar Segura o quê? Deixa eu ajudar ela lá Porque senão vai ficar meio difícil Não, vai dar certo Aê! Aê! Viu? Hã? Rapaz, parecia igual bambu no vestuário. Rogério, parabéns pelos anos de prática. Cada dia é fortalecido. Mas eu como mulher, assim, a primeira o cimento, 50 quilos. É a nota. Uma nota 10, se fala a verdade, porque não é fácil. Agora, meu amigo Renato. Pera, e aí? Contratada? É, Bra, eu acho que sim, eu acho que você passou um teste, foi bem, entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu vou carregar outro cimento e você me dá a nota, porque aí vai sacramentar o meu trabalho. Vamos lá, vamos lá, vou dar a nota. A segunda sempre é melhor que a primeira. Vamos lá. E aí, parabéns, velho. Foi melhor, foi melhor, foi melhor. Foi melhor, foi melhor. Minha nota, Renato. Nota, nota, nota 10, com certeza, com certeza. Nota 10, parabéns. O negócio é tirar do caminhão, botar no lugar. Então eu fico lá em cima e mando pra você, vamos lá. Então, Débora, e aí, o que você achou, agora a sua avaliação disso tudo? O que você achou? Achou fácil, achou difícil? O que você acha? Fala a verdade, sinceridade, Renato, Rogério. Eu encarei numa boa, eu acho que precisa de técnica, de prática, mas, para falar a verdade, eu não aguento aí sete horas de trabalho, não. Um dia, mesmo em quando. Quem é que disse que eu não ia carregar saco de cimento, rapá, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí